Pum, uh, papum, papum, uh, papum, papum Eu cheio de sono, ela brotou por debaixo da coberta Cheio de sono, ela brotou por debaixo da coberta Ela quer mamar, deixa ela, quer mamar Deixa ela passando a língua na ponta do pau mais sexy Catriz de novela, quer mamar Deixa ela, quer mamar Deixa ela passando a língua na ponta do pau mais sexy Sabe por quê? Oito horas da manhã ela quer me beijar Eu até te beijaria, mas nós acabamos de acordar E tu dá com barro de caneta E tu dá com barro de caneta Quer mamar, deixa ela, quer mamar Deixa ela passando a língua na ponta do pau mais sexy Sabe por quê? Só me mama, vai querida Só me mama, vai querida Na ponta do pau ela... Oi, agora vai Só me mama, vai querida Só me mama, vai querida Com a língua na ponta do pau ela faz uma movimentação Ela fala que é minha amiguinha, mas não quer transar comigo Fala que é minha amiguinha, mas não quer transar comigo É sexy sem compromisso, sexy sem compromisso Brota aqui no papagaio é transadinha de amigo É sexy sem compromisso, sexy sem compromisso Brota aqui no meu QG é transadinha de amigo Saiba que é transadinha de amigo Saiba que é transadinha de amigo Muita atividade que vai produzir a maior brabo da putaria DJ Virgata Guarda esse nome que ele deu pra ficar eu cheio de sono ela brotou por debaixo da coberta Cheio de sono, ela brotou por debaixo da coberta Ela quer mamar, deixa ela, quer mamar Deixa ela passando a língua na ponta do pau mais sexy Que atriz de novela, quer mamar Deixa ela, quer mamar Deixa ela passando a língua na ponta do pau mais sexy Sabe por que? Oito horas da manhã, ela quer me beijar Eu até te beijaria, mas nós acabamos de acordar E tu tá com barro de caneta E tu tá com barro de caneta Quer mamar, deixa ela Quer mamar, deixa ela Passando a língua na ponta do pau mais sexy Sabe por que? Só me mama, vai querida Só me mama, vai querida Na ponta do pau ela Agora vai Só me mama, vai querida Só me mama, vai querida Com a língua na ponta do pau ela faz uma movimentação Ela fala que é minha amiguinha, mas não quer transar comigo Fala que é minha amiguinha, mas não quer transar comigo É sexo sem compromisso Sexo sem compromisso Brota aqui no papagaio é transadinha de amigo É sexo sem compromisso Sexo sem compromisso Brota aqui no meu QG é transadinha de amigo Sai porque é transadinha de amigo Sai porque é transadinha de amigo Muita atividade que vai produzir a maior brabo da putaria de JVH da Guarda esse nome que ele veio pra ficar PAPU 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 Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Cinalematically karl Para mim você é o mais p dieser ido Muita atividade que vai produzir a maior brabo da Herz Ser daria proteção Como PAPU PAPU Para mim foi Obrigado.